Música O Fatomaringá.com hoje aqui no Terminal Shopping para prestigiar a pré-inauguração do Dom Ângelo uma nova hamburgueria da família Caseirinho e o empresário é o Marcelo Reis, né Marcelo? É um momento de mais uma novidade aqui no Terminal que você está dominando a alimentação aqui. Aqui no Terminal Shopping foi nos dado uma grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui dentro como restaurante, como esfiharia e agora como hamburgueria. A Dom Ângelo vem para trazer uma lacuna que existia aqui dentro do shopping com relação principalmente ao dogão que Maringá cultiva tanto de tradição. Então a gente pesquisou, estudou tipos de lanche para trazer para cá. Então é essa a nossa ideia, trazer uma experiência nova ao consumidor aqui dessa região. E sábado então acontece a inauguração oficial da Dom Ângelo aqui no Terminal Shopping e o que o público de Maringá vai poder prestigiar além do hambúrguer? Olha, é que nem eu disse, é uma alegria e eu faço convite ao público maringaense para conhecer o lanche do caseirinho, o Dom Ângelo, que tem nome, né? Ele é um filho mais novo e ele tem nome. Então ele é o lanche, o Dom Ângelo. Ah, ele é que nem eu digo, né? O Ângelo remete ao anjo, né? Então a gente está fazendo com muita... É um trabalho com muita... Não vou colocar precisão, mas uma busca estudando aquilo que o consumidor precisa. Eu acho que vão gostar. Eu faço convite, venho. Inclusive tem algumas regrinhas. O Dom Ângelo vai fazer uma doação de 200 lanches aqui, né? Para o público que vier nos visitar. Claro, tem uma regrinha de fazer a postagem, tudo vai estar aqui. Venha conhecer. Venha conhecer que vocês vão gostar. Essa regrinha está lá no Instagram do Dom Ângelo, né? A pessoa entra lá no Instagram do Dom Ângelo e fica sabendo. Aqui na matéria também vão ver o link que leva para o Dom Lá. Isso aí. Então tem toda a regrinha ali. O pessoal montou com todo o carinho para que vocês venham saborear, degustar e quem sabe ser o nosso cliente. É uma delícia. O que você gostou mais aí dentro desse lanche? É grande, né? É grande. Tem que dar uma boa apanhada. Estou aguentando, olha. Vale a pena experimentar. É. É. O hambúrguer está no ponto certo. No ponto. O sabor maravilhoso. Olha, sabor, qualidade, excelente. Gostoso. E estou enjoado para comer, viu? É. E está fazendo jus à qualidade. Muito bom. Está maravilhoso. Muito bom. Então de parabéns. Obrigada. Lanche muito gostoso, viu? Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. O hambúrguer é bem crocante. Maravilhoso, delicioso. Recomendo, gente. Ó, podem realmente vir aqui porque está uma delícia. Olha só esse lanche, gente. Bonito, né? Então, estou aqui do lado do Ângelo, que é um dos responsáveis por essa nova empreitada, né? Da família caseirinho. O que tem de especial nesse lanche? O pão já é especial, né? Já é especial. O pão, assim, escolhido a dedo, fermentação natural. Um pão que você tem o prazer de comer ele puro, digamos assim. Até sem o recheio. Imaginou com o recheio de uma carne, de um hambúrguer. Fabricação própria também do caseirinho. Com muito carinho, com muito amor, com muito sabor. E a gente está aí, apostando nessa nova ideia, que é a hamburgueria. Dom Ângelo não veio por acaso. Dom Ângelo tem asas e te leva para os altos. Vai te levar para os sonhos inesquecíveis. Vai te proporcionar momentos, assim, de muito prazer. É uma experiência muito boa. Eu quero ver se a experiência é boa. Agora eu vou trocar de lugar com você um pouquinho. Segura o microfone. Tá bom. Eu quero ver se o negócio é bom. Ah, eu quero um feedback seu. É, então. Sobre o Dom Ângelo. Ai, ai, ai. Eu vou experimentar. Bom? Bom, 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 bom. Que delícia. Muito bom. Esse lanche que você está aí experimentando é uma das nossas opções. Esse é o lanche do chefe, tá bom? Uma versão escolhida por nós. Mas temos várias novidades a partir de sábado. Então faça o seu convite para que a população venha prestigiar a inauguração oficial. E fala da promoção que vai ser distribuído, 200 lanches, aqui no sábado. Legal. A partir de sábado, a partir das 11 horas, no dia 13, que é sábado, estaremos de portas abertas, esperando você, sua família, para vir prestigiar os nossos lanches, tá? Hambúrgueres, cheese, hot dog, uma porçãozinha de batata, de salada. Vamos ter três pratos prontos também, para ficar à disposição de vocês. No sábado, dia 13, dia da inauguração, temos uma surpresa para vocês, tá? Vamos estar distribuindo 200 lanches, acompanhado de um refrigerante, de uma Coca-Cola, de 200ml. Com um detalhezinho. Nós vamos ter um pôster de asas de anjo, para que você tire uma foto, para que você poste nas suas redes sociais. Consequentemente, você vai estar ganhando um lanche e um refrigerante, tá bom? Esperamos por vocês, sábado, aqui no Terminal Shopping. Aqui, a gente não pode deixar de falar. Caseirinho, comida também, é da família do Marcelo Reis, o Rabi Esferraria. Então tá, o convite é para o Dom Ângelo, mas continuar prestigiando, né? E agradecer os clientes que estão chegando aqui na Praça de Alimentação. Isso, eu faço um agradecimento, principalmente por 2023. Nós tivemos uma grata recepção do público nosso, que veio nos prestigiar, seja no Rabi, seja no caseirinho, que tivemos um dezembro, foi um mês maravilhoso para a gente, que nos deram essa oportunidade de novo, de oferecer a comida caseirinha para vocês. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação aqui. E a gente deixa o convite para você de casa, que é nosso leitor do Fatomaringá.com. Venha prestigiar e saborear os hambúrgueres e alguns pratos especiais, prato feito, que vai ter aqui no Dom Ângelo a partir de sábado. Então, com o Marcelo Reis, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto